Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas comprinhas da Zara. Antes de começar, eu queria falar pra vocês já curtirem o vídeo aqui embaixo, se vocês gostaram. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra não perder nenhuma notificação dos vídeos. E me sigam lá no Insta pra vocês me verem usando todos esses looks que eu comprei. Vamos começar, pro vídeo não ficar muito longo, então vamos lá pra primeira peça. Vocês já sabem, eu sempre falo aqui no YouTube que eu amo tricô. E esse daqui, vinho, quando eu vi ele eu me apaixonei assim à primeira vista. Eu acho uma cor muito chique, eu não tenho nenhuma peça dessa cor. E usar esse tom, né, de vinho, burgundi no inverno, eu acho muito lindo, muito maravilhoso. Mesmo ele sendo colorido, né, você... ele é bem usável, ele combina com várias coisas. Então, tipo, por exemplo, hoje com esse look que eu tô a calça na ferrataria preta, eu poderia muito bem colocar ele, que ia ficar lindo e maravilhoso, se tivesse um pouco mais frio. Tinha outras cores na loja também, cinza e preto, mas esse daqui com certeza foi o que eu mais amei. Ele ganhou o meu coração, eu vou usar muito. E tricô, eu acho uma peça super estilosa. Eu não tenho tantos, mas eu quero investir em vários. Eu vi vários lá na usada que eu gostei, mas a minha escolha foi essa. E ele é lindo, maravilhoso. Passando pros casacos. Eu comprei esse casaco aqui. Não sei se tá dando pra ver no vídeo inteiro, mas... Ele é um casaco azul, bem comprido, sabem? E o material dele, pena que vocês não conseguem sentir, é muito macio, gente. Muito macio. Ele tem meio que um xadrez, assim. É meio uma estampa xadrez, mas bem sutil. E ele é um azul, não é um azul tão escuro. É um azul bem usável. Eu, ao meu ver, azul é uma cor super, hiper, mega usável. Vai bem com tudo, praticamente. E esse daqui foi a minha escolha. Eu não tinha nenhum casaco desse tom. Eu tenho um cinza e um caramelo estampado. E um caramelo normal, que é de nylon. Então, resolvi comprar esse azul, desse modelo aqui, que tem os botões... Deixa eu tirar de aqui. Desse modelo que tem os botões na frente, que eu acho lindo e super chique pra usar no inverno e tal. E esse modelo eu gosto bastante também. Então, resolvi levar pra casa, pra morar comigo. O próximo casaco é esse casaco xadrez aqui, marrom. Que, quando eu vi, gente, foi amor à primeira vista também. Eu adoro peças estampadas. E pra você usar com um look mais básico. Então, por exemplo, hoje eu tô com esse look todo preto. Eu poderia muito bem jogar esse casaco por cima e ia transformar totalmente o look. Deixar com muito mais personalidade. E por isso que eu amo peças estampadas. Que dão um toque mais especial pras produções. E esse casaco aqui, eu amei o tecido dele. É tipo meio que um tecido de tapete, sabe? Tipo, aqueles tapetinhos, assim. Não sei muito bem explicar. Mas eu achei eles um casaco bem clássico. Um monte de gente deve estar vendo com os nossos casacos de velho, casacos de vovô. Mas é um vovô bem estiloso que usa esse casaco. Então, eu tô super apaixonada por ele. Ele é um modelo, ó. Que tem esses botões aqui na frente. Pretos. Ele também é mais comprido. E eu garanto que eu vou usar muito. Mesmo ele sendo estampado, marrom. Eu acho um casaco super usado. Super versátil. Tanto pra um look mais clássico. Quanto pra um look em jeans, uma camiseta branca. Coloca um tênis mais descolado. Esse casaco você consegue fazer uma produção bem cool. Saindo do óbvio, né? Então, esse casaco, com certeza, vocês vão me ver usando muito. Passando pra jaquetas. Essa jaqueta estampada xadrez, gente, também eu amei. Eu até falei dela aqui em um vídeo que eu mostrei. Eu entrei no site da Zara e mostrei os meus itens preferidos. Vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. E ela estava lá, gente. Essa jaqueta é muito maravilhosa. E olhem como ela é por dentro. Ela é toda forrada com essa lã fake. Tipo, carneirinho assim, sabe? E eu achei ela muito estilosa. Ela também, igual o casaco. Ela dá um up nas produções. Por mais que ela seja estampada, né? Ela é uma estampa que eu acho bem usável. Uma estampa clássica, um xadrez, né? Nunca vai sair de modo. Os tons também, um beijinho com marrom. Dois tons de marrom e mais claro e mais escuro. Então é uma jaqueta super usável. Por mais ela ser estampada, dá pra fazer vários looks bem estilosos com ela. Eu tô amando essas peças de inverno dessa coleção da Zara. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo inverno, né? Eu amo looks de inverno. Sou do time de que concorda que as pessoas ficam mais estilosas no frio, sim. Então eu tô pirando nessas minhas comprinhas de inverno. E por último, mas não menos importante, essa jaqueta aqui, gente, que quando eu vi, eu fiquei assim... Eu confesso que eu até fiquei pensando, aí leva ou não leva, leva ou não leva. Mas acabou que eu levei. Ela é muito fofinha. Muito fofinha. Porque ela é toda de pelinho, assim, tão vendo? Olha, ela é toda, toda, toda. Ela é preta básica. Eu já tô imaginando usando esse look pra sair à noite. Tipo, coloca uma camiseta, um look todo preto, um tênis, assim, mais diferente. E essa jaqueta por cima, nossa, vai ficar muito lindo. Muito quentinho pra ir num jantar ou... Enfim. E ela é muito quente, muito fofinha. E o melhor de tudo é que ela é dupla face. Dentro ela é de nylon. E caso você não goste ou, sei lá, eu não quero usar do lado do pelinho, é só eu puxar a manga. E ela vira uma jaqueta de nylon normal, só com essa touca de pelinho. Então, você consegue ter uma jaqueta mais básica, né? Bem básica. Uma jaqueta preta de nylon, estilo bomber. Com o pelinho dentro. Ou uma jaqueta super diferentosa, assim, com os pelinhos pra fora. E eu adoro essas peças que são versáteis, que você consegue usar de várias formas e tal. Por exemplo, essa jaqueta, que é dupla face, eu adoro. Até pra quem não tem tantas peças de roupa, uma jaqueta assim, por exemplo, é um ótimo investimento. Acaba valendo bem mais a pena pra você ter no closet, caso você não tenha tantas opções. Ou não queira, né? Investir em alguma peça colorida, estampada, enfim. Então, peças dupla face, que você consegue usar de várias maneiras, dois em um. Então, anotem essa dica, que é super válida. Cá estou eu de novo. Outro dia já se passou uma semana, mais ou menos. Um pouquinho mais do dia que eu gravei mostrando as peças anteriores. Porém, nesse meio tempo, acabou que eu fiz mais algumas comprinhas na Zara. E eu voltei aqui pra mostrar pra vocês. E também, aproveitando que eu vou mostrar essas comprinhas que eu fiz, eu também vou mostrar uma compra que eu fiz antes das peças que vocês acabaram de ver. Que eu já usei, inclusive, né? E foi essa calça aqui. Quem me segue lá no Insta viu que eu mostrei até nos stories. É uma calça jeans bem básica mesmo, de tom mais claro, né? E ela é cropped. Estão vendo, ó? É que no vídeo não vai dar pra ver, né? Que ela é cropped. Mas ela é cropped. Ela fica um pouquinho mais curta. Quem assistiu o vlog um final de semana com a Ana Paula e com o Felipe viu que eu mostrei essa calça no vlog. Eu usei ela no vlog, inclusive. Eu amei essa calça. Eu tô usando ela, tipo... Desde que eu comprei, eu praticamente só tô usando ela. Eu tô simplesmente apaixonado nesse modelo. Eu quero comprar outros desse modelo e de outras cores, enfim. E o preço também foi super bom. Agora, passando pras comprinhas novas que eu fiz. Eu comprei essa camisa aqui. Que ela é uma camisa bem básica também. Um azul bem clarinho, assim, de manga curta. E eu amo esse tipo de camisa porque você pode usar ela pra fazer um look um pouco mais elegante, né? Com uma calça de paiataria, talvez. Mas também usar com jeans. Esse modelo aqui que é bem básico. Essa aqui é de manga curta. Então é mais... Agora, nos dias mais quentes, né? Então, vai começar daqui a dia. Então, dá pra fazer várias coisas com ela, assim. Looks bem legais. Não necessariamente só looks mais sérios, pelo fato de ser uma camisa. Mas pode ir mudando os acessórios, brincar bastante. E consegue fazer estilos bem diferentes com essa peça. Foi um achado incrível e tinha uma igual ela de... Em um tom mais escuro, tipo um azul marinho. Que eu tô pensando em voltar lá e pegar também. Mas por enquanto, eu escolhi essa clara que eu gostei mais. Por exemplo, essa camisa com essa calça. Que lindo que ia ficar. Uma calça ofertaria preta também. Se eu quiser, sei lá, sair à noite. E por último, uma calça que eu comprei também. Foi essa calça aqui, jogger. Mas ela tem um corte, um tecido, um estilo mais... Meio alfaiataria. Então, ela é como se fosse uma calça alfaiataria jogger. Por conta desse elástico aqui. O tom dela, eu achei maravilhoso. É um azul meio acinzentado, assim. Não é nem cinza, nem azul. Não é nem lá, nem cá. É um meio termo. E eu amei. Não tenho nenhuma calça dessa cor, nem desse estilo. Eu acredito que eu vou usar bastante. Ela é super confortável. Pra usar, por exemplo, num airport look com uma camiseta, um tênis. Coloca ela também, dá um diferencial pro look. Deixa o look um pouco mais elegante. Mas nada muito sério. E também eu posso usar ela com uma camisa e um sapato um pouco mais chique. Eu amei. Eu tô doido pra usar ela. É uma calça muito maravilhosa. E super, hiper, mega confortável. E é com essa jaqueta que eu termino o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir aqui embaixo. Se inscreverem no canal. Ativarem o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Me sigam lá no Insta, que eu sempre posto muito por lá. E não se esqueçam também de deixar várias sugestões do que vocês querem ver aqui no canal. Um beijo. Tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho